Diz pra eu ficar muda Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, cê tá num racilado É cada um possível ser por mim e mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser de melhor Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser de melhor Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, você é sério Tramas do sucesso, mundo particular Solos de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, cê tá num racilado É cada um possível ser por mim e mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser de melhor Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser de melhor Uh, eu quero você como eu quero 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 Uh, eu quero você como eu quero